Música 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 Al局, Al局! Agora vem,еруi! Agueta, qual é o gol? Vai semitir! ica! ... Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite 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 Pessoal, tirar foto, juntar para tirar foto. Pessoal, tirar foto, tirar foto, tirar foto, tirar foto, tirar foto.